Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje o assunto é Eudora. Eu vim mostrar esse tratamento que eu fiz no meu cabelo, que eu achei maravilhoso. Eu trato meu cabelo com guanidina, né? Trato ele com guanidina. E meu cabelo precisa de muita reconstrução, um cronograma capilar, mas eu não faço muito cronograma capilar, não. É assim, faço e não faço, né? Porque eu não sigo etapas, não. Mas eu compro, assim, os produtos de cada etapa, né? Eu não sigo assim, ah, hoje eu vou fazer isso. Ah, não, Marcelo. Toda semana eu lavo a cabeça, né? Uma vez por semana. Quando tá muito calor, eu lavo duas vezes na semana, né? Mas geralmente eu lavo uma vez na semana, eu fico mais assim de trança também. E hoje eu vim trazer pra vocês esse produtinho aqui, que é Cauterização dos Liso. E ele é um Levin, eu comprei ele, porque eu tinha comprado a linha do Resgate Imediato. Gente, uma maravilha pro meu cabelo, porque o Resgate Imediato faz é... faz não, tem aminoácido. E o meu cabelo, como ele é muito fino, e é um cabelo pouco, eu se dou muito com aminoácido e... proteína, hidrolisada. Não se dou com queratina, nem com óleo de vício. Se eu passar isso aí, já era o cabelo, quebra, né? Que é um cabelo fraco. E aqui tá um cabelo escovado, pranchado, né? Eu fiz a etapa mostrando pra vocês, cuidando dele. E eu amei. Levinho, deixou o cabelo super leve, com balanço. Ó, é um cabelo 4C. É um cabelo 4C, ó. É um cabelo 4C, e é um cabelo que tem que ter muito cuidado com ele, né? Então, eu tava usando trança, eu vou mostrar isso aqui também, ó. Eu tava usando, eu tava com trança, e aqui acima o cabelo tava meio que... Tava vindo umas falinhas aqui, ó. Por causa da atração, se a gente ficar muito tempo, assim, em trança, ou quem usa peruca, aplica, essas coisas assim, tem que deixar o cabelo refrescar. Né? O couro cabelo descansar. Aí eu usei esse tônico aqui. Já tem, já, mais ou menos, um mês que eu tô usando esse tônico. E eu gostei, eu vou mostrar ele, utilizando ele aí também, depois. Ela tá até acabando, e eu tenho um outro novo dele, que eu gostei. Esse tônico aqui é da Ox, ou AX, não sei como é que fala. Da Mari Maria. Também comprei esse kit dele. Só ficou faltando o creme de hidratação, porque não tinha lá. A gente sabe, depois eu compro. Nossa, mas que condicionador, shampoo maravilhoso. O cheiro também é uma delícia. Teste essa linha aqui, vocês vão amar também. Bom, no meu cabelo, assim, que é difícil, né? Não aceita qualquer coisa. A gente tem que reconhecer qual tipo de cabelo, né? Que se dá com as coisas. Aí, eu tinha comprado a linha Ciais do Resgate Imediato. Ai, gente, isso aqui é água liminar. É mesmo? Água lamelar. É tipo um acidificante. Eu nunca usei esses negócios, não, porque eu não... Meu cabelo não se dava com esses negócios. Fui inventar de botar a queratina. Quebrou tudo. Né? Aí, o que aconteceu? Eu comprei essa linha aqui. Amei. Meu cabelo encheu. Ficou encorpado. Meu cabelo tava muito ralinho. Tava, né? Ele é ralinho, né? Usei essa linha aqui. Amei. Aí, eu falei assim. Vou comprar essa linha. Do... Cauterização do Liso. Porque também é uma linha que não tem queratina. Eu não estudou queratina. E essa linha aqui, ela tem proteína hidrolisada. Aminodez. E ela é sem sal. Tem negócio de afinite, 4D. Não sei explicar muito bem isso, não, né? Mas, eu amei. Olha, deslizou no meu cabelo. O shampoo não embaraçou. Eu gostei. Amei. Tô amando a linha de Eudora. Porque antes eu não gostava muito, não. Né? Porque deixava o cabelo cheio. Eu queria um cabelo cheio. Eu queria o cabelo mais, assim, mais baixo. Mas aí, quando a gente vai entendendo que tem que fazer o quê? O cabelo precisa de uma hidratação, reconstrução, precisa de água, pra repor ele, pra nananã. Essas coisas aí, né? Aí, eu usei. A máscara também deslizou no meu cabelo. Gente. E um pouquinho só, ela rende muito. Ó. Usei um pouquinho. O cheiro. Gente, o cheiro é maravilhoso. E, pra falar a verdade, eu fui atrás dessa linha aqui, só porque eu quis comprar essa linha, por causa desse livinho, porque eu comprei o conjunto do resgate imediato. Falei, vou levar o livinho. Porque esse livinho, ele pode ser usado com o cabelo seco também. E o cheiro dele é maravilhoso. É um cheiro maravilhoso. Você passa o cabelo e o cabelo fica perfumado, né? Ó. Eu já passei, já, já fiz pranço e escova, né? Mas não tem problema, não. O cheiro vai ficar cheiroso, né? Eu gostei. Eu amei. Amei. Ah, nem mostrei direito, né? Mas no vídeo eu tenho aí mostrando como é que é o condicionador dele. Ó. Aqui. Ó. O condicionador dele. Também. Aí, deixa eu botar aqui depois hoje, né? O condicionador dele. E o shampoo também. Gente, a linha Eldora tá com as linhas maravilhosas, hein? Principalmente os cabelos que são quimicamente tratados. Esse aqui é a autorização dos lisos. Eu uso guanidina. E o meu cabelo, eu gosto de usar ele escovado, tranchado, mas sabendo que a gente não pode usar uma outra fonte de calor, né? O shampoo dele também. Olha como é que é o shampoo dele, meio perolado. Ó. Tá vendo? Ó. Um shampoo perolado. Cheiroso. Gente, o shampoo dá muito bom. Aí, eu vim mostrar pra vocês o resultado. Aí, vocês vão ver a rotina aí que eu tô fazendo, cabelar. Né? E o cabelo aqui, ó. Está crescendo. Graças a Deus. Porque a bonita aqui adora uma trança. Né? Eu só vou ficar um pouco com o cabelo assim, natural. Pra poder tratar ele um pouco. Né? Porque daqui a pouco eu vou botar na trança de novo. Eu acho que eu já tô já há um mês. Não sei direito. Eu tiro, boto. Esquentou minha cabeça, eu vou lá e tiro. Que é eu mesmo que dou uma de cabeleireira, né? Comigo mesmo. Aí, ó. Vou mostrar o cabelo pra vocês. Como é que ficou. Ó. Olha o brilho. O cabelo ficou cheio. Não ficou rasinho. Meu cabelo. Eu passava uns creme, o cabelo já deitado. Meu cabelo é muito raro, então eu não posso botar creme que diminui. Tem que ser o cabelo que enche. Então, aminoácido enche o cabelo, né? E foi uma beleza. Esse esplodelo eu adoro. Agora tá, ó. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Eu amei. Então, gente. É isso aí. Vou mostrar o passo a passo que eu fiz. Não se esqueça de compartilhar. Dar um like. Se curtiu, se gostou. Tá bom, né? Eu tava pensando em fazer um cronograma capilar. Não um cronograma. Eu tava pensando, assim, em fazer um... Um projeto. Como é que se fala? Um projeto pra deixar o cabelo crescer. Pra ver se vai funcionar ou não. Se vai se dando com creme. Mas eu não tenho paciência. Então, vamos ver daqui pra frente o que vai acontecer. Se eu vou botar as tranças. Se eu não vou. Né? Porque já é de ler. Eu adoro uma trança. A trança é mais prática. Porque tem que fazer uma opção de coisa. Tem que ir marcar. Trabalhar. Fazer uma opção de... E... Aí fica meio difícil. E o cabelo tem que ser bem tratadinho. E a trança já dá um descanso, né? Porque hoje em dia, olha... A gente fica cansado. Tanto... Resolver tantas coisas. É... Da vida, né? E eu prefiro trança. Eu sempre gostei de trança. Eu gosto de trança. Amo trança. Aí pro vídeo eu vou ficar muito longo, gente. Então... É isso aí, gente. Esse é a coleção. Coleção não, né? Aí eu falo tanto negócio de... Coleção aqui. Aí eu peguei o kit. Né? Da cauterização dos lisos. Que eu amei. E o cabelito agradece, tá? Gente. Então... É só isso daí mesmo. Eu amei. Aí eu vim mostrar pra vocês. Uma parecidinha aí. E... Tchau, tchau. Fica com o vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você nunca tem a sacred stone. Oh, isso é um crazy m... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?